É meus queridos, então aqui no vídeo de hoje a gente vai começar mostrando o nosso Starter Pack Então o que vem do Starter Pack? É um livro ilustrado, oficial, tabuleiro, porta-cards, seis envelopes e também vem três cards limitados Então vamos abrir pelo menos um Starter Pack Vamos começar a abrir também a nossa caixinha Nossa caixinha aqui contém 36 cards 36 pacotinhos de cards E também temos alguns modelos de lata Então roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo Tamo junto e é nóis hein Que comece uma nova brincadeira A brincadeira dos cards da Copa do Mundo Se inscreva no canal e passe o vídeo para o seu amigo É isso aí, é isso aí, é isso aí Então vamos começar aqui agora né Vou deixar aqui dois Starter Pack de lado Não, esse do meio aqui vai ter o Neymar Limited Tem que acreditar né bebê Vamos então enfim aqui abrir né Eu não costumo guardar esse envelope tá Nunca guardei Então posso abrir aqui de uma forma bem simples né Abrindo, abrindo, abrindo Opa, olha que bacana Então aqui ó Não tem mais nada tá bom Então vou descartar Beleza Vamos conversar um pouquinho Vem então no kit fechado ó Então vem os pacotinhos E o card aqui Os cards das três limitades Vem fechado O primeiro inclusive É dos Estados Unidos né Então o jogador aqui Dos Estados Unidos Vamos então nesse primeiro momento Mostrar um pouco essa pasta né Tem um encarte aqui também Ó que bacana Então aqui tem um encarte Nossa que show esse encarte hein Que bonito cara É um tabuleiro né Então pra quem se amarra no jogo Também tem um tabuleiro aqui pra você Vamos ver o que mais tem Ó Então vem aqui com a descrição né Provavelmente como que é essa coleção Algo bem padrão ali da Panini né Então regras do jogo Quais são os cards Vamos ver se a gente acha pelo menos os tipos aqui né Vamos lá Vamos por partes Ó Duzentos e trinta e dois Heroes Perfeito Cinquenta e seis Contenders Ó Aí sim Vinte e nove Team Crashs Sete Contender Teams Cinquenta e quatro Fãs Favorites E aí tem as categorias aqui dos cards Né Não vou ficar esticando muito Ó Tem o Game Changer Vai ter o Top Keepers Vai ter os Legends Vai ter o Rookie Ó aqui ó O do Gavi Que bacana né Bacana que o Mufasa agora Resolveu invadir aqui o cenário Falou Mufasa até mais E aqui então Tem todas as categorias dos cards E também tem os Limiteds né Com efeito holográfico Caleidoscópio Ah Mufasa dá uma segurada pô Duzentos e oitenta e oito Bays E cento e noventa e oito especiais Eu acho que vai sobrar muito Bays Na mão da galera no final viu Então fala um pouquinho também Das seleções Então aqui é um Enfim Depois se você quiser ver com calma Vai explicar um pouquinho Cada seleção Fala um pouquinho das figurinhas também Ah eu achei bacana cara Tipo uma revista né A linha do tempo né Das figurinhas como a gente já conhece E aqui tem o encarte ó Então começa aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Os Top Master Depois Ah Normalmente começava com as Bays né Aqui começa com Top Master Rookie Legends E as Bays Começam só na vinte e oito Então é uma alteração cara Beleza Vai até a Quatrocentos E E E E E Que começa os Limiteds né Será que é quatrocentos e noventa e cinco Eu acho que não hein cara Vamos ver Game Changer Será que Contenders São os Limiteds Bom Alguém vai poder ajudar a gente aí Se Contender também faz parte ou não Nessa hora é fundamental aí A participação de vocês Eu tô achando que são seleções que não foram pra Copa Mas estão aqui participando Tá bom Cara uma coisa que o pessoal falou Que vieram 26 páginas E não vai caber pra completar E Panini aí não hein Acelera aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Seis Aqui também tem 26 folhas né Vinte Seis páginas não sei Então será que eu também não vou conseguir completar Ai 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 Panini Panini Ser do Panini bebê Isso aí é normal né Vamos trazer aqui pra cá Pra fazer parte do cenário Show de bola Bom vamos então mostrar aqui né Os cards Que vieram nesse kit Né Os Limiteds Nossa tem que vir o Ney Galera tem que vir o Ney Tem que vir o Ney Vamos acreditar Vamos acreditar Fazendo aqui um unboxing né Do kit que chegou aqui Pra vocês Primeiro unboxing aqui no canal dos cards Show de bola Show de bola Show de bola Bom acho que não vem o nome né Então vamos ver agora quais são os Limiteds Esse aqui a gente já viu Né Que é o jogador Nossa que brisa parça ó Rapaz que brisa hein Então aqui o jogador norte-americano dos Estados Unidos né Vamos ver quem que é o próximo aqui Quem que é o próximo Quem que é o próximo Ó O Lautaro Martínez da Argentina E o último jogador é o Lukaku Lukaku da Bélgica Então esses são os três Limiteds Que eu peguei Nesse vídeo Bom vamos então abrir Abrir aqui os pacotes Cara o pacote é diferente Mano é tipo um papel Não é tipo aquele bagulho Que vai É tipo um papel Mano O que vocês acharam Cara Lembrando que cada pack Desse tá Oito reais Na banca Aqui tem a probabilidade De sair né Então ó Fãs Um a cada um e meio Power Um a cada dois Gold Por aí vai né O raro Um a cada 105 envelopes Então o X raro É o mais zica De sair né É o X raro É o mais zica De sair de todos Beleza então né Vamos então enfim Abrir o nosso Primeiro pacotinho Agora aqui com vocês Aí Nossa mano Que bagulho louco É tipo um papel Ai 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 Bom Então parece que são Quatro cards né E um é esse código O pessoal tá vendendo Até isso aqui mano Os caras são foda mano Até isso os caras Querem vender Puta o brasileiro É foda Bom Parece que esse aqui É o especial Vamos deixar ele por último Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver que vem de bom Ó O primeiro É o Bentacur O jogador aqui do Uruguai Show de bola O segundo jogador Que tiramos é o Do México Jiménez Então número 171 Quem vai vir do Brasil Ó Um titã Ó Que show O primeiro titã Primeiro especial Rudiger da Alemanha Gostei E o Hero Kimpenpe Então na verdade É especial Acho que é um titã né Cara Gostei desse degradê Ó Dá pra sentir Então aqui são os quatro cards Desse primeiro envelope Vamos continuar Vamos abrir aqui Mais um envelopezinho Vamos ver o que vem de bom Vamos ver o que vem de bom O que vem de bom Então esse aqui é o código Eu já tiro É O próximo card É o Ó O Blinjol Da Holanda Qual vai ser o primeiro brasileiro Quero saber Qual vai ser o primeiro jogador do Brasil O jogador aqui O Rodri Da Espanha Legal né O jogador aqui da Espanha Ué Só veio Não são quatro cards Ué Só veio três cards aqui É isso mesmo Tá grudado não hein O Panini Aqui só veio três cards hein E aqui um Fãs Favorites né Um jogador aqui Da Arábia Saudita Show de bola hein Sério que só veio três cards Não tá grudado Cara aqui ó Não tá grudado E não tá aqui com o código Olha os códigos aqui ó Não tá mano Três cards só Nesse pack hein Da hora pra caramba hein Panini O negocinho já tá barato né Tá de boa então né Bom Vamos então aqui Mais um pacotinho Vamos aqui para o próximo pacote Vamos ver o que vem de bom Vamos ver o que vem de bom Vou tirar aqui nesse Trenzinho aqui Que não serve Vamos lá O goleiro aqui né Do Japão Né O Gonda O goleiro aqui do Japão Próximo card é o O jogador aqui É que é o Contender né Que não participou né Não tá na Copa Mas chegou né Até a fase classificatória Eu acho que é isso Tá bom É aqui o holandês né O Malen O holandês E aqui o último card É o Magician Né O jogador aqui Kazri da Tunísia Bacana 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 Nenhum brasileiro até agora hein O Panini Cadê os brasileiros pô Mas agora vai sair Agora vai sair Então vamos tirar aqui o código Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó mais um aqui do México Né O Luiz Rodrigues O próximo card aqui É o Argentino Molina Vamos agora aqui Opa Tem uma Legend ali hein Um Contender Team Né Costa Rica Que bacana Então tem um card também Que mostra a equipe toda Ali comemorando né Show demais E a primeira Legend Luka Modric Ó que show A Legend Qual que é a probabilidade hein Vamos ver se eu acho aqui Nem tem aqui das Legends Ué Sei lá Se alguém souber Dá um salve aí Mas enfim né Veio a primeira Legend aqui O Modric Primeira Legend aqui Pro Vício Mania Vamos agora aqui Abrir mais um pack Mais um pack Cara Pra esse vídeo não ficar extenso Eu vou parar por aqui né E no próximo Já começa a abrir a lata E vai ser algo mais dinâmico Ó o Nicolas Gonzalez Aqui da Argentina O próximo aqui É o jogador da Croácia Um Hero Né O próximo aqui ó Fãs Favorites Do México Tá dominando hein Nestor Araújo E agora Ó um Golmatini Da seleção do Marrocos Tô aquele degradêzinho Muito bacana mesmo Meus queridos Mais um pack Quase 10 minutos de vídeo Espero que vocês tenham gostado Né É Enfim Desse Desse material Mano E se eu te falar que de novo Vieram 3 cards Não tô brincando cara De novo Vieram 3 cards Ó Não tá grudado Mano do céu Que fita Raul Benzema Karim Benzema Aqui O Lautaro Martínez Agora um Base Né Um Hero E pra finalizar Olha o primeiro escudo De Marrocos Hein Cara Não sei se vocês Acharam bacana Eu gostei desses cards Achei eles bem diferentes Né Vou pegar aqui alguns Né Só pra mostrar pra vocês Show de bola Eu gostei E você gostou? Vai deixando aí Seus comentários Então né A gente pegou aqui Nossos 3 Limitados né Os Limited Edition Pegamos aqui Um Fãs Favorites Um Titã Um Legend Um Modric Né O Fãs Favorites O Golmatin Um Contender Tin Da Costa Rica Aqui o Benzema Né E o Escudo Do Marrocos Vício Mania Figurinhas Forte abraço Tamo junto hein No próximo vídeo Vamos abrir aqui Né Essa caixa Top pra vocês Fala comigo bebê E até mais Tchau Lteri E aí Tchau Álvaro Tchau 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 Tchau